Neste sábado tem início a Feira da Boa Zona. Quem tem detalhes sobre o evento é a idealizadora do projeto Flávia Frota. Flávia, de onde surgiu a ideia da Feira da Boa Zona? A ideia da Feira da Boa Zona começou com a necessidade de criar mais um atrativo turístico para a cidade de São João del Rey, com a intenção de aumentar a permanência média do turista na cidade. E além disso, a gente quer também que muitos moradores que ainda não caminham pela rua, da antiga zona da cidade, venham conhecer a nova realidade da rua Marechal Bittencourt. Que é disputada pelos turistas e pelos moradores em termos de hospedagem, em termos de alimentação. Tem o Bartelier, tem a Cumbuca de Barro, que é uma casa de caos, que todo mundo pode vir, é bem-vindo. E a gente se inspirou em algumas feiras que acontecem ao redor do mundo. A principal foi a Feira do Lavradio, que acontece na Lapa, no Rio de Janeiro. E a gente também se inspirou na Feira de Santelmo, que acontece em Buenos Aires, que tem um toque de antiguidades, de cebos, de brechóis. E é isso que a gente está trazendo. Cebo, brechóis, artistas plásticos, objetos de design, de arte, plantas ornamentais, comidas vegetarianas. Essa é a ideia da Feira da Boa Zona. Não é uma feira de artesanato. A gente não quer competir com os espaços de artesanato que já acontecem na cidade. Já tem a Feira de Artesanato na Praça da Estação, tem o Sobrado, tem uma loja no Largo do Carmo, outra na Casa Tomé Portes Del Rey. A ideia é fazer uma feira diferente, que nunca aconteceu em São João Del Rey ainda. Tá certo. E para falar em diferença, qual que é a programação, Flávia? A programação é sábado, a primeira edição, no dia 17 do 12, próximo sábado, de 11 às 18 horas. Nossa intenção é que essa feira entre para o calendário anual da cidade com uma edição mensal, durante o ano de 2017. Tá certo. E agora o convite para o pessoal de casa? Gente, é isso. Sábado a previsão de sol, vamos sair de casa depois de uma semana de chuva e vir prestigiar, antecipar os presentes de Natal. A gente está esperando por vocês aqui, sábado de 11 às 18 horas. É isso aí, pessoal. Hora de anotar na agenda que sábado agora tem a Feira da Boa Zona, na Rua Marechal Bittencourt. Maíra Eduardo, para o Jornal Regional.